A chuva do fim de semana causou transtornos em cidades do sul de Minas. Acredite se quiser, em Três Pontas, um hotel foi invadido pela água. Olha só essa imagem. A dona calcula um prejuízo de quase meio milhão de reais. Olha o aguaceiro. Em Campo Belo, uma casa foi inundada e os moradores perderam móveis. Eletrodomésticos e roupas. Vamos ver a reportagem da Lúcia Ribeiro. Balança aí. Esse vídeo foi gravado dentro de um hotel no sábado à noite, no bairro Esperança, na região central de Três Pontas, no sul de Minas. A quantidade de água que desce a escada impressiona. O local dá acesso ao primeiro andar do hotel. A inundação foi por causa de um temporal que atingiu a cidade. Nesse outro vídeo, dá para ver como ficou um dos apartamentos do primeiro andar. Qual é a altura que chegou das camas? Segundo informações da administração do hotel, todos os 15 apartamentos, banheiros, restaurante e a recepção foram invadidos pela água. Camas, colchões, frigobar, roupas de cama e aparelhos de TV foram atingidos pela enxurrada. A lama também danificou aparelhos de ar-condicionado. O domingo foi de muito trabalho no local. Funcionários que estavam de folga e amigos da dona do hotel ajudaram na limpeza. Segundo a administração, o prejuízo estimado é de cerca de 500 mil reais. Tudo que a gente menos precisava nesse 2020 era terminar ele desse jeito, com esse prejuízo. Porque foi um ano muito difícil para nós hoteleiros. Acho que no mundo inteiro foi um ano atípico, foi um ano só de prejuízo, de problema. Ainda segundo a dona do hotel, essa foi a primeira vez que a chuva causou prejuízos no local. Ela não quis informar se havia hóspedes no momento do temporal. Ainda segundo a empresária, a suspeita é que a água que invadiu o prédio tenha descido da região do aeroporto e do bairro Santana. A rede pluvial não teria suportado a quantidade de água que arrastou tudo o que tinha pela frente. E agora nós estamos fechando com esse problema maior ainda, que é esse prejuízo causado por uma obra, acho eu, uma obra que não foi tão bem preparada. Mas o que a gente vai fazer? Arregaçar as mangas e começar tudo do zero. Já nesse trecho da rodovia MG167, que liga Três Pontas à Varginha, a quantidade de lama pode ter sido a causa de um acidente. Um carro saiu da pista e caiu numa ribanceira. Por sorte, o motorista não ficou ferido. Funcionários da prefeitura de Três Pontas fizeram a limpeza da pista, que foi liberada por volta de 10 horas da manhã deste domingo. A informação da administração municipal é de que durante três horas choveu cerca de 135 milímetros de água. Além do hotel e da rodovia, não foram registradas outras ocorrências com relação ao temporal. Também choveu forte em Campo Belo, cidade que fica a 100 quilômetros de Três Pontas. Moradores registraram como ficou uma casa no Jardim Aeroporto. Todos os cômodos foram tomados pela água e pela lama. Eletrodomésticos foram arrastados na cozinha. Salas, quartos, banheiro. Tudo foi encoberto pela água da chuva. Até na garagem, onde estavam dois carros e uma moto, é possível ver o prejuízo da moradora. A água estava por todos os lados. Segundo moradores, essa não teria sido a primeira vez que a casa foi atingida pela enxurrada. No início deste ano, a moradora chegou a prestar queixa na prefeitura por prejuízos causados por um temporal. A administração municipal informou que na época foi oferecida uma bolsa aluguel de uma casa no mesmo padrão para a dona do imóvel. Porém, ela teria se negado a sair da casa e teria assinado um termo de responsabilidade. A prefeitura reconhece que o problema é a barragem. E segundo a assessoria, as providências têm sido tomadas para atender a demanda. Mas fomos informados de que o imóvel foi construído muito abaixo do nível da rua e que esse é um problema sem solução. A prefeitura também informou que se a moradora não chegar num acordo, a administração deve entrar com um processo judicial de desapropriação do local. Já essas imagens seriam do bairro Anobom, na zona rural de Itajubá, também no sul de Minas. O vídeo foi compartilhado em uma rede social e mostra que um rio teria começado a transbordar. Também choveu forte em Paraguaçu, como mostra o vídeo gravado por um morador. Não foi registrado nenhum tipo de problema no município. E aí, mas desceu a água, mas desceu, mas caiu a água, mas choveu, gente, mas choveu. Em Varginha, mas choveu, mas água para danar. E olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Infelizmente, infelizmente, não tem como mandar a conta para São Pedro, viu? É porque tem muita gente que quer culpar a Deus e o mundo quando chove, mas infelizmente é porque vem muita água. E todo ano acontece isso, infelizmente. Tem muitos lugares que a parte é um pouco mais baixa. Por exemplo, um exemplo que eu vou dar em Varginha mesmo, quantas avenidas ficam cheias d'água, né? É triste, é difícil, mas São Pedro tem que ajudar. Pode encericar sua vidaического, né? E aí E aí Ellen